Olá, tudo bem? Hoje vou contar a historinha de alguns animais que vivem no zoológico. Vamos conhecer? O elefante é azulado, enorme e pesadão. Com todo esse tamanho, ele come de montão. O macaco é engraçado. A banana quer pegar. De galho em galho, salta muito sem parar. Quaquaquá faz o parto, enquanto nada na lagoa. Com os cisnes e os gansos, ele fica numa boa. O urso muito branco não gosta de calor. É bem peludo e fofinho. Não precisa de cobertor. O urso do ninhoco é grandão. De nada quer saber. Só acorda um pouquinho e logo volta a adormecer. Esses são alguns animais que vivem no zoológico. Existem outros também. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri